Hoje com a evolução tecnológica em principal das câmeras DSLR, que captam imagens a níveis cinematográficos, que vem despertando o público em geral à construção de pequenos estúdios em seus lares. Assim hoje, a Macrofoto oferece a seus clientes e amigos a grande oportunidade que, além do produto adiperido, junta um curso intensivo de uma hora para manuseio do mesmo, com um fotógrafo profissional dedicado. Bacana esse procedimento do Altair e de toda a equipe da Macrofoto, com loja instalada há mais de 20 anos aqui no centro da cidade de Curitiba, no Paraná. Lembrando que a Macrofoto efetua vendas e distribuição de produtos praticamente para qualquer lugar através do site www.macrofotocuritiba.com.br. Boa sorte com seus projetos e mídia e obrigado a todos. Grande beijo em seu coração, aqui do amigo youtuber César Felizbino.